Galera, comecei mais a música pesada da Nova Guilda, galera. Nova Guilda não, galera. Galera, essa música aqui é do Rap do Kizami. Então, galera, já vai deixando o like, se inscreve, compartilha, lá do CPM e tamo bora. O DJ, lá do CPM, me aceita, parceiro, tubarão. Nossa, paga de fã e não escuta a gente em outras plataformas digitais? Vai lá, link na descrição. Tubarão, o oceano tá cheio de tubarão. O chakra é manado de um tubarão, a samba errada com escama de tubarão. Mano preto e pele azul, o monstro do mar profundo, eu sou um dos ninjas mais procurados do mundo. Há um monstro na água, falechando seu sangue, uma bicho sem cauda, hoje é a Rikizami. Lá, hoje eu que vou pescar, tubarão de matos, vai te atacar. Impossível de me achar, mais inimigos no fundo do mar. Foram muitos peixes que eu já cacei, olhos queridos e tanto que eu sei, mais de 300 pessoas que eu peguei. Olha o espadachim que eu me doidei, vou pá, impossível me enganar. Vindo a névoa sangrentada, o topo da cadeia alimentar. Sempre eu vou guardar o segredo da Marilá, o churri, não roubarão de meu time, eu tive que matar. Era pra festejar, sei que ele tentou me encantar e eu matei. Vinha lamina, pirei, todo dia que eu encontrei, eu afoguei. No meu disco não, eu aguçam carne, os fortes comem. Ranto preto quando é extensão, banquete não sobra ninguém. Nem o churri que sou devível, tubarão assassino. Meu time era infinito, captura uma bicho sozinha. Uma correção, bicho, sem cauda não, de uma coisa que virão é a cauda de um tubarão. O oceano tá cheio de tubarão, o chakra é mandando de um tubarão, a samba errada com o escramado e tubarão. Mano preto e pele azul, o monstro do mar profundo, eu sou um dos bichos, é procurado do mundo. Lota o monstro na água, farejando o seu sangue, uma bicho sem cauda, oxigado e sabe. Parão branco que tá, potente encostando pra te provar. Vem se bem antes de entrar, cujaço quando cê for mergulhar. Liga bandana, pirei, dentro das merrada eu entrei. O treinador foi o que eu me tornei, da sua fila, eu tô me voltando. Barbatana, portando uma katana, não entrem no mar do megalodos e cê forgalha branca. O mar do cai, abre os seis portões pra tentar matar um bicho com trinta por cento do meu chakra. Eu sou o peixe, de júri que você não vai fugir do ritual da Katsuki, então deixe. Eu gosto de deixar minhas presas com esperança que eu vou me vencer. Eles precisam dos beijos, vivos morrer, vua seu dinheiro e sorte. Lutas não é moção, deixa todo até genérico, perto da morte. Forte, por enfadagem mais forte, tem sangue em cada corte. Uma correção, bicho, sem calda não, de uma coisa que virão é calda de um trobarão. O oceano tá cheio de trobarão. O chakra é manodo de um trobarão. Ação errada com escama de trobarão. Loto, preto e pele azul, o monstro do marco fundo. Eu sou um dos ninjas, vai procurar tudo tudo. Galera, vamos para a próxima música que tão pesadona aqui, galera. Novas músicas. Essa aqui agora. Aí, sabia que você também pode ouvir... Você vai nas outras plataformas digitais, link na descrição. Meu plano era ser o Kaguji e Konoha, mas foi isso que aconteceu. Abadomei minha fila pra aumentar minha força. Quem diria que eu me tornaria um deus? Meu nome é Matarudia, pelos meus irmãos e irmãs. Tá sempre a lutaria, se fosse pra proteger o meu cló. Não tive apoio da minha família. Eu vou criar um mundo que amanhã. Todos vocês vão me agradecer. Plano da lua, ao Xarigó. Chorei a Hashirama que ele afaga. Me chamaram de louco dentro da minha casa. Finalmente, liberei todas aquelas alvas. As batalhas, a raposa, destruí a vida. Como eu dou junto completo de células. Esse é o penteclo da mídia, o de descaldas. Que do março, essa tua, eu vou invocar. Como Deus no céu, o daré me tá quebrado. Demorei pra achar o escolhido. Mas eu vou ler o plano perfeito Pra controlar a mente de opto Pro átio fluir dentro do peito Pro mundo inteiro se rebaixa a mim Eu teria que ter feito assim Mas eu pulo aqui do céu pra aqui no fim Desse é o melhor amigo, mas eu tô rindo Foi o bastante pra ele ficar no meu lar Pra treinar no H Ensinar pra esse mundo Que agora é o caminho da paz Meu plano era ser o Kagu de Ikonô Mas não foi isso que aconteceu Abandomei minha vila pra aumentar minha força E diria que eu me tornaria um Deus Olhe pra mim Me tão forte Jucu e eu me Em sua morte Em mara que sou eu Eu não corri Tô mais forte Sou meu FB Ou seu golpe E me tornei um Deus E me tornei um Deus É diminuto Desde nem cá Eu não sei Escapei do entotente Com meu olho Vejo todos os homens de mil No meio da guerra Ninguém me acertou Olhei dentro dos meus olhos Se não fala frio Obvi teu traidor Sabia que eu não podia ser o portador Da de ouvido Eu não me ressuscito Vidas valer Mais do que a do seu criador Então Zedruz Faça jus As células que eu compus Me ressuscit Vejo é uma realidade Que propus A Katsuk Buscaram os tituri Que bichus Haverei Mas eu sou imortal Você não vai conseguir matar Não importa o que vai me custar O fim vou completar O olho da lua Tudo que eu fiz foi melhor passar Será que é necessário? Antes de outubro Sobra até a paz Meu plano era ser o Kaki de encontrar Mas não foi isso que aconteceu Abandonei minha fila Pra aumentar minha força Só quem diria que eu me tornaria um Deus Yeah, yeah Mude pra mim Não pode Tu cunha a mim Essa morte Yeah, yeah Irmã não me soar Yeah, yeah Eu tô morrendo Tô mais forte Tô mais bebida Você não confia Yeah, yeah E me tornei um Deus Um grandedão Um grandedão O feliz O feliz Galera, vamos para a música rapidão aqui, a outra, deixa eu ver aqui. Aqui ó, não é querendo insinuar nada, mas o legionário que é legionário escuta também no Spotify e nas outras plataformas digitais, link na descrição. Kitsukami galera, a nova Gilda, a Kitsuki, a nova Gilda. Kitsuki, a nova Gilda. Esse é meu segredo, assim como o de Madara, o meu olho é vermelho. Kitsuki não sabe as minhas intenções, não passam de piões e minhas manipulações. Intangível, meu poder em outro nível, derrotados no caminho, me perguntam como é possível. A máscara esconde a revolta de um ninja, roubido, roubido. Tia, há um moço na laia, varejando o seu sangue, uma beijo sem calma. Hoje, quando quiser, minhas escamas não sabem o que é a trégua. Avisem que há um tubarão entre os sexos, palmas, nada não. Com a samba errada, caro, tenho muito chaca, nunca me derrotaram. Vai dar, pode abrir o sexto portal. E eu prefiro tirar minha vida do que passar mais uma informação. Um comentário disse só na minha morte e eu descobri da minha vida, qual foi a razão? E tá chutido, eu sou como um covo. Nunca nem procurado por traição. Quem é o meu clão? Vai, minha mãe, tudo isso na frente do meu irmão. Quando a boca... Não sei, cê não vai me derrotar, cê não passa de uma criança. Vai ter sua vingança quando não tiver meus olhos. Aba, não te solta ódio. Da escuridão, surge nuvens vermelhas. Que nem baratos estão na sua aldeia. Criminosos colecionando demônios. Se fica no nosso caminho, não tem quem te ajude. Por nem jaz, mas procurar os demônios. Aja de cruz. Criminosos colecionando demônios. Okazuki, okazuki. E o mundo negro tem mesa de quem nós somos. Okazuki, okazuki. Procurcados, brudelis. Vamos, gazelos, que juriquis. Criminosos colecionando demônios. Akazuki, akazuki. Capos, eu só me importo comer, comer, comer. Eu quero que essa sua voz. Eu sou ligo, sou dinheiro. E não venha me dizer que não faça de arrogância. Porque até mesmo no inferno o dinheiro tem importância. É loucura, assassina, sangue em todas as... Aumentando minha vida, roubando seus corações. Aumentando minha vida, destruiu meu coração. Aumentando minha vida, roubando seus corações. O mundo inteiro tem medo de que nós somos Procuramos Vamos caçá-los Criminosas com esse jornal do demônio Ocazuque Ocazuque Na escuridão Surgem nuvens vermelhas Remigados estão Na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso camelo Não tentes ajude Os vizinhos mais promulhados do mundo Ocazuque Galera, essa foi a música Vou gravar mais um vídeo aqui, galera Galera, vai no meu outro canal que tá aí embaixo Depois eu falo lá, galera Então é isso, falou E DJ Lotp E miro